Essa eu quero oferecer pro meu amigo Elson Pra você Elson Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vêm Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer enfim Que eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vem Sonhos que não vem Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você Por causa de você Que eu não sei Que eu não sou ninguém sem você E não a você Sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não a você Sem mim Que eu não sei 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 Que eu não sei